Música Olá, hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, a prevenção a dengue. Embora Itajaí não tenha registrado nenhum caso da doença em 2018 até agora, há focos do mosquito. Na última semana de novembro, a prefeitura intensificou a campanha de prevenção com limpezas nas ruas, principalmente na beira do Rio Itajaí Açul e também com panfletagem nos sinais de trânsito. Mas o trabalho de prevenção continua. Por isso eu vou conversar aqui com o Lúcio Rodrigues, que é o coordenador do programa de controle da dengue aqui de Itajaí. Lúcio, os agentes de endemias, eles estão nas ruas, né? Ontem eu passei lá pela Praia Brava e tinha muitos agentes nas principais ruas da cidade. Como é que está sendo esse trabalho intensificado agora que o calor está aumentando? As equipes de agentes de endemias, aquele que faz a visita de residência, comércio, terreno em baldio, casa a casa, como a gente chama, estão nas ruas. Nós estamos na Praia Brava, Fazenda, posteriormente nós iremos para o São Vicente, Cordeiro, que são os bairros maiores, maior concentração de população e imóveis, né? Esse agente de endemias, ele tem a função de orientar a pessoa, né? Ir lá na sua residência, no seu comércio e às vezes corrigir aquela atividade que você está fazendo errado ou nem está fazendo atividade de prevenção. Ele não está lá para te mutar, para brigar, ele está para te chamar para o apoio na luta contra esse mosquito. Lembrando aí que os agentes de endemias são todos uniformizados, né? Com crachá da prefeitura e tudo mais e que a pessoa não precisa ter receio de recebê-los, né? Porque há muitas casas onde as pessoas ainda têm receio e muitas casas que estão fechadas na realidade. É, o que acontece? Os agentes de endemias de Itajaí trabalham todos uniformizados com bolsa, crachá e além disso ele tem um veículo de apoio, que é um veículo da Secretaria de Saúde todo plotado com o logo da Prefeitura, do combate à dengue, da Secretaria de Saúde, para dar apoio àquela equipe, né? E ainda se tiver alguma dúvida, muitos deles têm na camiseta o telefone do Disque Dengue de Itajaí que pode ligar para lá para confirmar se é agente, se não é, né? Geralmente eles trabalham em grande número, de 10 a 18 agentes naquela área, até mesmo para a gente fazer uma resposta rápida da ação de prevenção naquele local. E o agente de endemias está preparado para tirar todas as dúvidas da população. Bom, o perigo é externo, mas interno também, né, Lúcio? O que representa esse perigo interno, dentro das casas? O que as pessoas podem eliminar dentro das casas? O que a gente pede para a população? Tudo aquilo que não tem mais utilidade dá o destino correto, né? As pessoas têm o costume de acumular coisas que não vão usar mais, né? Trocam o pneu do carro, deixam o pneu lá jogado no quintal, fazem uma reforma na casa, retiram algum material de banheiros ou algum outro material dentro do carro, jogam no fundo do quintal, dizem que vai usar um dia, nunca usa. A reforma, pintura, lonas, tudo aquela atividade que a pessoa, esse material que a pessoa não tem mais, uso para ela, dá um descarte correto. Itajaí é modelo, nós temos caminhão catatreco, né? Somos a única cidade de Santa Catarina que tem essa atividade, nós temos reciclagem, nós temos lixo orgânico três vezes a semana, nós temos lá na Secretaria de Obras um entreposto que a gente chama, que recebe um metro cúbico de materiais de entúdios que pode ser descartado lá, que lá será dado o destino correto. Então, Itajaí tem tudo para dar certo, né? E o que está faltando é a população colocar na cabeça que a atividade de prevenção é fundamental. É porque, na realidade, a atividade de prevenção não é só para ela, é para a família, é para os vizinhos também, né? Se representar perigo, o vizinho pode até também chamar o controle de dengue para poder verificar aquele terreno, né? É, nós temos, o que acontece? Aqui em Itajaí nós temos toda uma equipe especializada e ainda temos o apoio do gabinete do prefeito. Nós temos uma sala de crise, uma sala de situação que se reúne lá no gabinete do prefeito com várias secretarias, né? Secretaria de Obras, Educação, FAMAI, todas as secretarias do município que são afins nessa atividade de prevenção. Se o agente de enemias chegar no local e sentir dificuldade, que não conseguir resolver aquele problema, um imóvel abandonado, que ele não vai conseguir resolver, nós levamos para lá e damos o encaminhamento, né? A gente sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas a gente vai devagarzinho, vai conseguindo fazer essas atividades e eliminando os riscos de proliferação do ex-Egipto e do município. Quanto tempo o ovo, né? É ovo que chama, não é isso? Isso. É, vira mosquito. É, durante uma semana se transforma do ovo, a larvinha e o mosquito adulto, né? Esse ciclo. Em períodos mais quentes, como a gente chama, temperaturas mais elevadas, cai para 5 dias, né? Então é super rápido esse desenvolvimento e a proliferação dele. Ele tem 5 centímetros, então ele se prolifera muito rápido e as atividades de prevenção são fundamentais. Até mesmo porque as pessoas perguntam, ah, vão aplicar veneno, vão aplicar isso, vão aplicar aquilo. Isso tudo é paliativo, né? O veneno, se você aplicar muito, o mosquito vai ter resistência, depois vai adquirir uma resistência, né? Então a vacina que nós temos no mercado para dengue, ela não é 100% eficaz, ela tem suas dificuldades. São 3 doses que você tem que tomar durante um ano, então até fazer o efeito da imunidade na pessoa. Então a gente pede à população que é prevenção, é eliminar tudo aquilo que tem água parada e tudo aquilo que possa acumular água parada, né? A gente pede que a população esteja do nosso lado. Isso é bem importante, né? A gente vê aí também que Itajaí está virando uma cidade muito vertical. Na realidade, em todos os bairros existem prédios e mais prédios. Que cuidados que o condomínio deve ter também na questão da dengue? Isso ajuda e atrapalha um pouco. A cidade vertical, que a gente chama os prédios, eles não têm quintais. Então diminuir o acúmulo de materiais, né? Porque em Itajaí nós temos uma grande dificuldade, principalmente em bairros que são mais populosos, São Vicente e Cordeiros, ainda todo mundo tem o seu quintalzinho. Então todo quintalzinho tem um probleminha. É um ralo, é um negocinho que deixa jogado. Mas no apartamento, o que a gente orienta a população? Aqueles ralos que não têm uso para você, geralmente na varanda, que você não utiliza aquele ralo, ou se você lava uma vez por semana não tem risco, esses ralos ter lá, né? Materiais que acumulem água dentro de um apartamento. Flores, né? As pessoas têm flores, geralmente flores que acumulam água, pratinho. Não tem esse tipo desse material, né? Dá uma olhadinha no ar-condicionado, onde é que está caindo essa água do ar-condicionado, se está caindo na sua varanda, se está caindo num local correto, né? E principalmente as pessoas que têm apartamentos que ficam fechados. Esse é o maior problema, né? Que às vezes vão viajar e isso dificulta um pouco. É fechar os vasos sanitários com a tampa, é telar os ralos, né? Tirar tudo aquilo que tem água parada dentro do seu apartamento, não só para o apartamento, também para casa, né? E viajar tranquilamente. O mosquito, ele tem autonomia? Por exemplo, se a pessoa mora no nono andar, ele pode pegar uma carona na sacola e tudo mais? O mosquito é caroneiro, né? O mosquito, o Aedes aegypti, não é o mosquito originário do Brasil, né? Ele veio de carona nos navios negreiros, dentro dos tambores de água, onde os escravos tomavam essa água, então as lavas vieram ali dentro, então já vieram de carona para o Brasil. E como chegaram aqui em Santa Catarina, também de carona. Através do transporte de cargas, de mercadorias, dentro de caminhões, né? Então, ele é caroneiro, ele é oportunista. Ela, né? Principalmente que é a transmissora da doença. Ela vai de carona, vai na corrente de ar, de ventos, pode subir lá no último andar, dentro de um elevador, né? Dentro de uma bolsa, dentro do seu carro. Se houver uma chance, ela vai entrar porque ela quer a perpetuação da espécie dela, né? E o grande problema é que ela nunca coloca os ovos, os ovinhos, somente num local. Ela bota um pouquinho num local, voa mais um pouquinho, bota no outro, bota no outro, para desenvolvimento da espécie. Então, é a única forma em eliminação dos criadores. Ela tem predador também, Lúcio? Os predadores são aqueles predadores comuns que a gente conhece. Sapo, largatixa, rã, que não estão presentes em todos os... Infelizmente, quem vive, quem um pouco mais de idade, antigamente, na cidade, a gente se encontrava muito desses animais, né? Hoje você não encontra, né? Nós estamos numa cidade que é feita de pedra, como a gente chama, asfaltada, pouca floresta, árvores. Então, esses animais... Invadimos o espaço também, né? Invadimos o espaço, tiramos, então perdemos os predadores desses animais. Até que ponto o mosquito também pode se desenvolver numa folha caída? Que, por exemplo, a folha está lá caída... Por exemplo, a gente vai, nesse caminho que vai para Cabeçudas, existe uma quantidade enorme de folhas que caem daquela floresta que tem ali. E chove, a água fica ali parada. Até que risco tem de um mosquito se desenvolver ali? É, seriam aquelas... O que nos preocupa mais são aquelas folhas das palmeiras, né? Que são grandes e tem... As calhas das palmeiras, né? Isso, as calhas das palmeiras, que acumulam muita água, né? Pode se proliferar? Pode, né? Mas, assim, essa água tem que estar num local sombreado, que não receba uma incidência alta do sol. Se receber uma incidência alta do sol, o mosquito já vai procurar um local com sombra, né? E se essa água secar durante uma semana, também não tem risco, né? O mosquito vai morrer ali, a larva que tem ali morre, né? O que tem que haver é a quebra do ciclo, né? Se é uma semana para desenvolvimento, durante essa semana, num período desse dia, tem que ter essa quebra desse ciclo. Agora, você falou uma questão interessante, que o mosquito se prolifera na sombra. A gente vê, muitas pessoas preferem deixar o lixo da casa, o recipiente, para acomodar o lixo, na rua. E se chove, pega água, que às vezes não tem uma tampa tão eficaz, né? Isso também é um risco bastante grande, né? Tem, tem um risco grande. A armazenagem do lixo incorreta e também a forma de colocar esse tambor, que a gente chama do lixo. No local, muitas vezes as pessoas nem percebem, né? Deixa lá o tambor aberto, vai chover, vai ficar com água lá no final, só tira o saquinho, bota, mas a larva fica no final, né? E o que a gente pede para a população? Fechar esse lixo, né? O tambor, principalmente, com uma tampinha, para que não entre água ali dentro. Nós tivemos alguns casos aqui em Itajaí, que a gente teve que intervir, que nós instalamos aquelas lixeiras, né? Azulzinha e amarelinha, que fica no passeio público. Só que a empresa que instalou, que era uma terceirizada, não fez os furos embaixo, né? Então, choveu, ficou água e a gente encontrou larva lá dentro. Então, a gente teve que pedir para a Secretaria de Obras intervir, fazer dois furinhos embaixo, né? São atividades bastante simples, mas que geram risco à população, né? Está muito em moda agora também as composteiras domésticas, feitas de balde e tudo mais. Precisa ter esse furinho para a água vazar também, que ali pode acumular também cascas de frutas e tudo mais. E está na sombra, na realidade. O que a gente pede para a população? É importante essa questão do meio ambiente, né? Mas tem que tomar os cuidados, né? Porque o mosquito, o que ele vai querer dentro da sua residência? Abrigo, né? Nada mais é que a sombra, né? A água para se proliferar e o seu alimento, que é o seu sangue, né? Se ele achar tudo isso dentro da sua residência, ele não vai sair mais dali, né? Porque ele vai colocar os ovos lá onde tem a água parada, volta em você, pica, retira o sangue e vai lá de novo na água parada. Então, esse ciclo fica contínuo dentro da sua residência. E como é que quebra esse ciclo? Você vai sair da sua casa? Não, né? Você tem que tirar os locais que ficam com a água parada, né? É isso que a gente pede à população. Ano passado você deu uma entrevista, deu uma informação muito importante também, que às vezes passa despercebido pelas pessoas, que é a água atrás da geladeira, naquele cano. Ali pode se proliferar o mosquito também, né? Pode se proliferar. É tipo uma calha que tem atrás da geladeira. Na verdade, ali é um sistema de esgotamento de água, uma bandeja que fica em cima do motor, que tem a finalidade de reter essa água e essa água ser evaporada pelo calor do motor, que muitas vezes não acontece, né? As geladeiras, principalmente modernas, têm essa atividade, né? Então, o que que a gente... Os nossos agentes perguntam sempre para a população. Você tem essa geladeira na sua casa, aí dentro? Posso dar uma olhadinha? E já orienta o morador que uma vez por semana ele tem que fazer essa atividade de retirada dessa água, né? O mosquito, ele é oportunista. Qualquer local, o menos que você esperar, ele vai colocar os ovos e se proliferar. Tá certo, Lúcio. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto novamente a conversar com o Lúcio Vieira a respeito aí de toda essa questão da dengue, da prevenção, dos cuidados e também do perigo. A gente não pode brincar com isso porque a população aí precisa se prevenir, o calor tá aumentando e o mosquito gosta dessa temporada aí do verão também, né, Lúcio? Vem passar o verão também aqui, né? Então, por isso a gente precisa aí dessa prevenção. Um instante só. Oi, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje estamos falando sobre prevenção à dengue. Eu tô aqui com o Lúcio Vieira, que é o coordenador do Programa de Controle da Dengue aqui na cidade. No final de novembro, aí na última semana de novembro, Itajaí fez aí um trabalho intensificando aí as informações e a prevenção à dengue. E os agentes estão percorrendo a cidade aí pra orientar as pessoas para principalmente a prevenção. Itajaí não teve nenhum caso da doença agora em 2018, né? Isso é muito bom porque já foi a cidade recorde da doença, mas isso é muito bom, significa aí que todo mundo tá fazendo um trabalho bem interessante, mas precisa ser feito muito mais, porque existem aí focos do mosquito Aedes aegypti na cidade. Lúcio, então falando de focos do Aedes aegypti, quais são os bairros que vocês já detectaram mais focos do mosquito? A gente trabalha com períodos, né? Até mesmo porque dependente da intensificação do trabalho naquele bairro se diminui o número de focos. A gente tem que deixar bem claro que a gente nunca vai conseguir acabar, né? O município de Itajaí é infestado, como outros municípios da região, a gente conseguir diminuir o índice de infestação, né? Zerar 100% ou acabar com o Aedes aegypti, a gente já não consegue mais, né? Agora a região oeste tá tendo bastante problemas, né? Sim, nós temos três cidades da região oeste, que são três cidades até pequenas, né? Que são alto risco, que a infestação é muito alta lá e tem a possibilidade nesse verão de ter epidemias. Itajaí também não escapa dessa situação, né? Nós somos considerados médio risco, mas o que nós temos aqui em Itajaí? Um grande fluxo de pessoas que vêm pra cá, né? Mercadorias, nós somos uma cidade que recebe muito pessoas que vêm trabalhar, né? Vêm empresários, caminhoneiros, a nossa força é transporte de cargas, né? Nós temos o Balneário Camboriú, que recebe um milhão de pessoas de fora, né? Ônibus de turismo, né? Ônibus de turismo, então nós temos toda a situação pra dar errado, né? A nossa região aqui, porque nós temos a presença do Aedes aegypti, né? Falta somente uma pessoa chegar com a doença em período de viremia, como a gente chama pra transmissão da doença. Isso que a gente, nesse momento, não tem a transmissão da doença, porque nós não temos a pessoa circulando com o vírus aqui. Nós temos pessoas suspeitas, né? Que foram até a unidade de saúde ou o médico, ele suspeitou que era dengue, fez o exame e foi descartado. Então, isso é importante também pra população saber, você que for viajar, está acontecendo lá em cima epidemias de chikungunya e dengue, em alguns estados da federação. Então, você que for viajar lá pra esse final de ano, pras férias, e você chegar numa cidade que tem o risco, você ouviu lá que tem o risco de transmissão, da doença, tem um carro de fumacê passando pela rua, o que a gente orienta? O uso de repelente. Você vai lá pra lá, o uso repelente, pra você evitar que você pegue a doença, além de ter o transtorno de ficar doente e não aproveitar suas férias, trazer a doença para o nosso município, pra nossa região. E se você chegar aqui na nossa região, depois de umas férias, de uma passagem de final de ano, e sentir os sintomas, febre alta, dor no corpo, dor no fundo dos olhos, ficar cansado, procurar a unidade de saúde. É importante pra gente saber que você esteve nessa cidade, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, fazer o exame, fazer a prevenção em cima da área onde você está, para se diminuir o risco de transmissão da doença naquele local. E o interessante é o trabalho que a Prefeitura faz, que realmente tem que ser feito, porque na realidade é melhor a prevenção do que uma pessoa depois doente e sai muito mais caro para o município. O que acontece? A prevenção às vezes é difícil de fazer, porque às vezes a pessoa não tem tempo de olhar o seu quintal, tomar as medidas preventivas, usar um repelente. E a situação, quando acontece a doença, é mais fácil de resolver, porque daí a pessoa está doente, vai para o hospital e recebe o tratamento adequado. O grande problema é se essa doença pode evoluir para uma questão mais perigosa para o paciente. Só para ter uma ideia, Itajaí, nós temos, em 2015, nós tivemos uma epidemia. O vírus que estava circulando em Itajaí é o DEM1. Este ano, a gente, em algumas cidades da região, já está circulando o DEM2. Isso preocupa a gente, porque o que acontece? A pessoa que pegou o DEM1 fica imune. Ela não pega mais o vírus da DEM1, mas ela pode pegar o DEM2. Se ela pegar o DEM2 e já tiver tido DEM, ela pode evoluir para um grazo grave. A famosa DEM2 hemorrágica, que não se chama mais DEM2 hemorrágica, é DEM2 grave. Então, isso preocupa mais a gente aqui de Itajaí, porque nós tivemos uma epidemia em 2015, 3.158 casos de DEM2 de pessoas que procuraram a unidade de saúde. Só que para cada uma pessoa que vai para a unidade de saúde, nós sabemos que tem três casos que não procuraram a unidade. A pessoa pegou DEM2, passou, foi um DEM2 clássico, os sintomas não afetou ela, mas ela ficou também com esse vírus no corpo agora com o DEM1. Então, se ela pegar um DEM2, tem essa dificuldade de a pessoa evoluir para um DEM2 mais grave. Eu acho curioso esses produtos que falam combate ao mosquito da DEM2, mas na realidade a prevenção tem que vir antes, não comprar o produto. Até que ponto é eficaz todos esses produtos? Nós temos assim, aerosóis que a gente chama, principalmente que passam, que sempre está lá eficaz contra o mosquito da DEM2, mas olha só, ele é eficaz para matar o mosquito adulto. Para matar o mosquito. E você vai aplicar esse produto o dia todo dentro da sua casa? Não tem como. Um momento você não vai aplicar, o mosquito vai até a sua casa e vai retirar o seu sangue e vai transmitir a doença. E esses produtos também, todo ano eles são trocados, até mesmo porque tem uma resistência do mosquito, a seleção natural do mosquito. Então, todo ano ele é feito um teste, essas empresas fazem, para se lançar uma nova fórmula. A questão dos repelentes, eles são eficazes, mas deixar bem claro para a população, repelente é para repelir, não é para matar. Você vai passar no seu corpo, o mosquito não vai chegar em você, mas ele vai continuar ainda naquele ambiente procurando alimento. E a outra grande questão é que as pessoas, está um sol de 40 graus, 30 graus, passam repelente em uma temperatura muito alta e saem para a rua. Está errado. Porque o que acontece? O mosquito só vai retirar o seu sangue no entardecer ou no amanhecer, que são a inversão de temperaturas. Quando a temperatura está muito alta, 30 graus, 32 graus, ele está escondido. Porque ele também não gosta de temperatura alta. Entendi. Ele gosta só da temperatura alta para se proliferar. Para se alimentar é a temperatura baixa. Entendi. Ele é todo cheio de... É todo cheio de... É difícil estudá-lo completamente, né? É bem complicado. O comportamento. Tanto que assim, quando a gente faz uma atividade de aplicação de ceticidas, quando a gente já tem casos de dengue e vai lá aplicar o fumacê, o popular fumacê, com aquela bomba nas costas, às vezes com aquele caminhão que passa na rua, tem que ser no entardecer ou no amanhecer. Que é o período que ele está circulando. Teve uma atividade muito bacana no dia D, que foi a limpeza lá nas margens do Rio Itajaí-Açu, ali da ANE, né? Isso é interessante também envolver as crianças, né? Existem várias campanhas em algumas outras escolas aqui de Itajaí também, que as crianças fazem peças de teatro e tudo mais. Envolver também é interessante a comunidade, né? A grande dificuldade que é assim, o ser humano adulto com mais idade é difícil de mudar o comportamento. Para tudo, né? Para qualquer atividade tem que doer no bolso, às vezes, uma multa para ele poder mudar o comportamento e olha lá se ele muda, né? Usar o cinto, usar o celular dirigindo, essas mudanças de comportamento são bastante difíceis. E a prevenção também de eliminação dos locais com água parada. Então, a criança é que ele vai ser o adulto do amanhã. Se ela tiver informação agora, ela vai cobrar do seu pai, na sua casa, né? E também vai fazer as atividades de prevenção futuramente. A gente espera que essa população que vem agora, as crianças agora, tenham na sua mente essa prevenção, não só da questão da dengue, mas de todas as outras doenças relacionadas, né? São Vicente, que teve lá a epidemia, melhorou um pouco aí os casos de foco da dengue? Deu uma melhorada, até mesmo porque a gente intensificou muito em 2015. 2016 foi mais intensificada ainda e em 2017 nós fizemos várias ações lá dentro do bairro São Vicente. Teve apoio até da Marinha e tudo mais, né? Tivemos apoio da Marinha, nós tivemos o Exército que veio para cá também, né? Eu digo assim que o Exército não veio também aqui e acabou com o mosquito. Era para dar mais um choque de realidade à população, para mostrar que naquele momento era importante o envolvimento de todos. Se nós chamamos o Exército, alguma coisa está errada. Nós não queríamos ter óbitos dentro do município. Pessoas morrerem de uma doença que eu sempre digo que é muito boba. Morrer de dengue ou morrer de chikungunya, que é outra doença transmitida pelo Aedes aegypti, é doença boba morrer disso, né? E morrem, as pessoas morrem, infelizmente morrem. Aqui em Santa Catarina a gente não tem registro de óbitos, né? Mas lá para a região de Sudeste, Nordeste, as pessoas morrem e já estão acostumadas a morrer dessa doença. Para elas já se tornou rotina. O que nós não queremos é isso aqui na nossa cidade. Isso que é interessante. Agora a Prefeitura está com uma lei, uma normativa, né? Que os moradores, sem os terrenos baldios, vão ter que limpar os terrenos. Lúcio, como é que está? O Prefeito já sancionou isso? É, essa lei foi criada pela essa comissão da Dengue, né? Viu essa necessidade, porque o que acontecia? A Secretaria de Obras limpava o terreno, lá limpava, limpava, limpava e não tinha custas nenhuma, né? Só tinha o ônus para a Prefeitura, porque você desloca equipamentos, pessoas, consumo de combustível. Esse equipamento poderia estar utilizado em uma outra atividade de obras no município, limpeza de bocas de lobo, melhoria de estradas e estava sendo usado para aquilo, né? Então a gente viu essa grande dificuldade que o proprietário, para ele, ficava melhor deixar a Prefeitura limpar do que ele fazer o cercamento da área, né? Porque se um terreno baldio, ele está cercado, tem uma dificuldade, as pessoas não vão jogar material lá dentro. Vocês estão usando o drone também? Nós usamos em certos casos, principalmente naquelas áreas que são consideradas de prédio aqui do centro, fazenda, para verificação das caixas d'água em altura mais elevada. Que a gente tem dificuldade, tem que saber subir, tem todo um sistema, né? Mas naquela residência que a gente constatou o problema visualmente e ela está fechada lá, a gente faz o ingresso forçado. Faz lá os trâmites legais que permite, a legislação permite que a gente entre em qualquer imóvel da cidade, estore o cadeado, entre lá, faça as atividades de prevenção, coloca o cadeado novamente no local, né? E comunica o proprietário que a gente fez. Então, essas atividades a gente está fazendo no município. Tudo é válido nessa guerra, né? De combate a dentro. Tudo é válido. Eu digo que as ações, são várias ações, né? O município faz várias ações, limpeza de acumuladores, mutirões de limpeza, a gente já fez demolições de imóveis abandonados, né? Questão de risco de saúde pública, a gente conseguiu essas demolições, mas nada disso se a população não ajudar. Ele é o fundamental, né? Nós temos uma equipe reduzida de funcionários que dá conta das atividades, mas a grande maioria da população tem que entrar nessa guerra. Tá certo, Lúcio. Muito obrigado aí pelas suas informações aqui. E é preciso que você aí tome cuidado, né? Esse final de semana, que tem mais um tempinho, dá uma averiguada lá no seu terreno, na sua residência, para ver aí se não tem água acumulada lá, que o mosquito vai botar o ovo lá e vai se proliferar. Obrigado, Lúcio, pelas suas informações. O Painel de Vale fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. Tchau, Lúcio. Tchau, Lúcio. Tchau, Lúcio. Tchau, Lúcio. Tchau, Lúcio. Tchau, Lúcio. Tchau, Lúcio.